Hoje eu estou em um cenário totalmente diferente e também vou fazer um vídeo estilo vlog que eu nunca fiz aqui no canal, já que vocês estão acostumados com aqueles conteúdos que eu passo semanalmente. Dessa vez vlog e eu vou explicar o motivo, é porque eu e minha família nós fizemos uma festa junina, então até a carata e eu vou mostrar tudo para vocês. Vou mostrar a decoração, mostrar a comida e claro, os convidados. Então fica nesse vídeo até o final. Pet Amiga e Pet Amiga, meu nome é Marco, eu sou médico veterinário, eu sou o seu veterinário amigo. Então vamos começar com a decoração, vou mostrar a decoração da entrada para vocês e depois eu vou para o fundo da casa e mostrar a decoração, convidado e claro, as comidas. Bora lá! Esse aqui é o jardim Pet Amiga e aqui, olha, a decoração ficou muito lindinha. Olha só, aqui na janela com esse símbolo clássico da festa junina. Olha, esse guarda-chuva invertido, ficou muito bonitinha essa decoração. Tem as pilastras de madeira e nessas pilastras foram colocadas essa decoração linda também. E essa aqui é a mais legal de todas, olha. Isso aqui é pipoca de verdade. É uma bandeira de festa junina com pipoca. E aqui também tem as bandeirinhas. E agora eu vou mostrar para vocês a segunda parte da decoração. Olha os convidados já aparecendo. Olha só. E aí, Gael? Dá um tchau. Dá tchau, Léo. Olha o pessoal aqui, aqui também tem decoração, olha. Está vendo? Olha o Davi, olha o Lulú. Lulú está todo a caráter. Esse aqui é meu pai, a Luísa. Esse aqui é o Léo, que é meu irmão. Gael, meu primo. Laislane, minha prima. Atrás da Laislane, o de... chapéu de palha, o Davi. Agora é minha tia, ó. Ô, tia, você que gosta de vídeo, ó. Esse vídeo vai para o YouTube. Dá tchau. Isso aí, tia, ó. Ela é toda animada. Está com a cervejinha. Aqui é a piscina, gente. A piscina está estragada. Aí ela está desativada. Essa é a Laiane, minha prima. Essa é a Natália, a minha irmã. Essa é a Vânia, minha esposa. Tamara, dá tchau. Tamara veio direto de Patinga. Ela é minha prima. Cresci com ela, gente, ó. Esse é o Eider, marido da Tamara. E o Gael. Cadê o Gael? O Gael, filho dela. Pequenininho ali. Pequenininho não, né? Já está grandão. E olha só a decoração, como é que está bonito. Chegou mais gente, ó. Chegou o Lou. A Jéssica. E olha só a comilança. Olha o tanto. Eu já comi o meu. Esse aqui é o meu. Está vendo? Esse aqui. Já comi. Vou mostrar para vocês o que eu comi. O pai, está gostoso? Isso aí. Come tudo. E essa gravata? Está caráter mesmo, hein? Estilo roceiro. E aí, Lou? Oi. Está jóia? Jóia. Olha o doce. O Lou é meu primo também. Olha o meu pai. Isso aqui é a canjiquinha. Olha só os docinhos. Pimentinha. Tem também esse rolinho. Que isso aqui é uma delícia com doce de leite. Eu já comi. Paçoquinha. Doce de banana. Cocada. Lou está na pimentinha, né, Lou? Pede, moleque. O que você vai comer, Lou? Tem canjica. Canjica doce. Aquela ali eu já mostrei para vocês. É a canjica salgada. Aqui, caldo de feijão. O pai, mostra o caldo de feijão. Olha só. Caldo de feijão com linguiça. Aqui também, olha, torresmo. Que é uma delícia com caldo de feijão. Também a canjiquinha salgada. E aqui cheiro verde, né? Que não pode faltar. Aqui os vasilhames de isopor. E ali as talheres. Ó, gente, não demora não, viu? Amor, dá um tchau para o pessoal. Para os pets amigos do YouTube. Olá, pessoal. Olha lá. Estou doido na pente. E aqui é a musiquinha. Ih, parou. Musiquinha que é o forrozinho. Essa é a Jéssica, minha prima. Está com a minha filha, Luísa. E vai chegar mais gente. Falta a Daniela? Quem mais? Então é isso, pessoal. Essa é a festa. Ô, Jéssica, está jóia? Ela está bonitinha, não está? Né, Lulu? Está jóia? Ai, Lulu. Ê, Lulu. Ê, Lulu. Está com a sua priminha, ó. Você é o que dela? Prima de terceiro grau? É, Jéssica? Eu acho que é terceiro, né? Eu acho que é. Então é isso, pessoal. Vou continuar a festa aqui. Daqui a pouco eu mostro a última convidada que falta chegar. Gente, vou comer aqui, ó. Pegar essa cocadinha, ó. Cocada não. Pé de moleque. Está uma delícia. Fazendo vídeo para o YouTube. Essa é a Jéssica, minha prima. A gente cresceu junto, né, Jéssica? É isso aí, galera. Eu te enchendo o saco. Não. Me traumatizando, meus bullying, meus traumas aqui, ó. Pois é. Tem que fazer bastante terapia hoje para trabalhar. Verdade. Isso aí eu arrependo, viu? Agora eu vou mostrar para vocês a decoração daqui do fundo, ó. Esse chapéu característico, guarda-chuva invertido. Tem também essa cachoeira de laços. Ficou muito linda a decoração. Outra cachoeira de laços. Vamos ver o que é que eles estão brincando. Vamos ver o que é que acontece quando ela falar já. Ah, é foto, gente. Vou usar o guarda-chuva invertido. E aqui é o quadrinho de foto, ó. Ih, a gente já tirou foto demais aqui. Ó, tem um quadro ali. Mostra aí para vocês, não, ó. O pessoal tirando foto. Ô, Gael, você não dá altura ainda não, né? É esse vídeo aqui, ó, Gael. Dá tchau. E essa lourinha, gente, né, loura? Né, nigga? Lulu. Ó, Luísa com a Natália. Tá dando trabalho para você, Natália? Não, peguei ela só um pouquinho. Né, Lulu? Tá toda a caráter, ó. Olha lá. Ó, Luísa com a Natália. Ó, meu pai. Meu pai tá típico da roça, ó. Fete amigo, faltou uma das convidadas. Convidada não, né? Anfitriã. Vou mostrar para vocês minha mãe, que é veterinária, me ajuda na rotina da clínica. E graças a ela que eu sou veterinário. Vamos lá, que eu vou apresentar ela para vocês. E eu tô aqui também, ó, com minha cocadinha. Que é claro que eu não vim aqui só para gravar vídeo para vocês, mas também comer. Oi, mãe. Tô gravando vídeo aqui para o pessoal do YouTube, ó. Da nossa festa. Apresentar eles para vocês. Aliás, apresentar você para eles. Dá oi para eles. Oi, gente. Essa é minha mãe. A gente tá aqui na festa, ó. Trouxe uma cocada para você. Eu ia comer, mas eu vou te dar. Tá, Jô. Obrigada. Então, vou voltar lá para a festa. E espera lá embaixo, viu? Tá. Dá beijo, pessoal. Beijinhozinho. Vamos embora lá para a festa. E quando a Dani chegar, vou mostrar ela para vocês, que é a última convidada. E ela é minha prima. E eu vou despedir de vocês dançando aquele forrozinho. E eu te espero no próximo vídeo. 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 Amém. Amém. Amém.